Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Com a vitória diante do CRB, por 3 a 1, pela semifinal da Copa do Nordeste, o esporte avança mais uma fase da competição, chegando a grande final diante do Fortaleza. E as duas equipes já faturaram uma boa premiação por chegar à final, podendo faturar ainda mais em caso de título. Como finalistas, até o momento, Esporte e Fortaleza já receberam R$ 2.560.000,00 em premiações, sendo R$ 1.910.000,00 pela classificação na fase de grupos, R$ 300.000,00 pelas quartas de finais e R$ 350.000,00 pela semifinal. A equipe que faturar o título da Copa do Nordeste nesta temporada, além do grande troféu de campeão, irá faturar a bolada de mais R$ 1.000.000,00. Totalizando a premiação de R$ 3.560.000,00 em premiações. O vice-campeão não sai de mãos abanando, e ainda fatura mais R$ 500.000,00 em premiações. Totalizando R$ 3.060.000,00 em premiações. De acordo com a Liga do Nordeste, os valores da atual temporada são 10% maiores que os da temporada passada. O crescimento se deu pelo incremento das receitas de pay-per-view. Além das afiliadas do SBT pelo Nordeste, a competição também tem transmissões pelos canais ESPN, e seu serviço de streaming Star Plus, e pela plataforma Nordeste FC, através de streaming e canais de TV fechada. A grande final da Copa do Nordeste, entre Sport e Fortaleza, acontece em duas partidas, que serão disputadas na próxima quinta-feira 31, em partida com o mando de campo do Sport, na Ilha do Retiro ou Arena de Pernambuco. E no próximo domingo dia 4 de abril, com o mando de campo da equipe cearense, na Arena Castelão. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Sport e tudo! Até a próxima!